O avião que transporta a Princesa Diana acaba de pousar aqui na base aérea de Belém. Ela está vindo do Rio de Janeiro e vai ficar pouco tempo em Belém. O príncipe Charles também está sendo aguardado aqui. Daqui a pouco ele vai cumprir o último compromisso no Brasil, a doação de seis jipes para instituições de pesquisas na Amazônia. Muita expectativa para a descida da Princesa. Como o príncipe e a princesa vão viajar num outro avião maior, ela deve descer para trocar de aeronave. Começa a descer a comitiva da princesa. O príncipe e a princesa vão se encontrar depois de mais de 24 horas separados, cumprindo programações em estados diferentes. E aí está ela. A princesa, finalmente, muito elegante, como sempre, vestindo um taier vermelho e branco. A princesa cumprimenta algumas pessoas de uma pequena comitiva aqui no aeroporto. A princesa se encaminha para o outro avião, onde ela viaja de volta para Londres com o príncipe Charles. A princesa se encaminha para outra escada, carrega apenas uma pequena valise nas mãos. Cumprimento agora alguns marinheiros do Iatis Britânia. Vamos dar um clube na princesa, gente. Vamos dar um clube na princesa, Marajó. Conversa com eles, está sorrindo. Aí está as imagens exclusivas ao vivo da princesa Dayana em Belém. A princesa está muito à vontade. Parece feliz. Volta para outra escada, a escada dianteira do avião. Parece que observa a paisagem. E aí está. Agora a bordo do avião da British Airways, a princesa Dayana vai esperar pela chegada do príncipe Charles. Deve estar chegando a qualquer momento aqui no aeroporto militar.